Música Tintubes News Notícia Jovens com asma apresentam maior risco de cárie, asma e cárie dentária, dois dos problemas de saúde mais comuns que afetam crianças. Adolescentes e jovens adultos podem ser um golpe duplo, segundo uma pesquisadora da Suécia, numa tese apresentada na Salgrinska Academy na Universidade de Gotemburgo em dezembro de 2010. A higienista dental e pesquisadora Molly Stenson comparou pacientes com e sem asma com 3, 6, 12 a 16 e 18 a 24 anos de idade, em seu primeiro estudo, a senhora. Stenson constatou que as crianças com 3 anos que tinham asma apresentavam mais cárie do que as crianças de mesma idade que não tinham asma. As crianças com asma apresentaram maior tendência de respirar pela boca, como a boca ficava seca. Elas recebiam bebidas contendo açúcar com mais frequência. Isso pode ter contribuído para o desenvolvimento de uma prevalência maior de cárie, diz a senhora Stenson. As crianças do grupo de estudo foram acompanhadas até os 6 anos e os dados mostraram que as crianças com asma desenvolveram mais cárie nesse período do que aquelas sem asma. Outros estudos compararam adolescentes com idades de 12 a 16 anos e constataram que aqueles com asma de moderada severa de longa duração apresentavam mais lesões de cárie do que os jovens sem asma. O grupo com asma também apresentou mais doença gengival. Apenas 1 em cada 20 dos indivíduos do grupo com asma estava livre de cárie. Enquanto 3 em cada 20 estavam livres de cárie no grupo de controle, diz a senhora Stenson. Stenson, sua teoria é de que as medicações contra a asma possam inibir a secreção salivar, levando-a a mais cárie. Os adultos jovens com asma estudados nas idades entre 18 e 24 anos também exibiram índices mais altos de cárie, embora as diferenças entre os homólogos sem asma não fossem tão notáveis, senhora. Stenson enfatiza que pessoas jovens com asma precisam de cuidados dentários adicionais e tratamentos preventivos para ajudar a prevenir a cárie e a doença gengival. Obrigada, curta o vídeo. Assine o canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri